Então gente, como pediram, a gente vai estar fazendo um tutorial passo a passo de como desenhar as meninas do Black Swan. Como no vídeo anterior a gente já tinha pintado, nesse vídeo a gente só vai mostrar como desenhar. É a nossa primeira vez fazendo isso, não sei como vai ficar, espero que vocês gostem e também espero que fique bom. Vamos começar a fazer a cabeça das meninas. Como dá para perceber, essa cabeça é um pouco oval, a gente começa fazendo círculo, especialmente na parte do queixo. Antes de terminar a bochecha esquerda de uma das meninas, a gente já vai acrescentando a outra. E assim vai. Música 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 Agora vamos fazer os corpos dos meninas. Como vocês podem ver na imagem, dá para ver claramente, quando eu desenho o corpo. Sempre que eu tirou o print dos meninos, eu já desenho o menino, né? Então, mesmo que vocês não entendam exatamente o corpo delas, é bom desenhar, porque está na imagem. Música Música Esse foi o primeiro desenho que fizemos, quando eu percebi que uma crinina vertical, a crinina ficou muito bem humanizada, mas eu coloquei na horizontal, fica tudo em torno e parece que são elas. Música Música Olhando para o desenho, dá para perceber que são as meninas do gregos som, porque se você não quiser nem conseguir fazer o desenho lá na imagem, você pode desenhar no seu estilo, colocar no desastreio na frente do rosto, pode colocar no nojo ou pensar sem fazer o gregos marido. Essa é uma pergunta interessante. Música Música Música